Friozinho, garoa fina, perfeito para ir ao estádio. Bom, pelo menos aos fiéis torcedores da Águia. E que o diga a torcida adversária, mesmo em minoria, marcou presença. O São José dominou os primeiros 45 minutos. Sandro tentou abrir o placar, Santiago também insistiu, Rodrigo estourou e nada. O São Bernardo, por sua vez, rodopiou, chutou, mas Matheus não estava pra brincadeira. Foi aí que chegou a grande chance da Águia decolar. Pênalti, mas dos pés de Renato Santiago, o milagre acabou virando pesadelo. Primeiro tempo, 0x0. Na etapa complementar, a lua cheia iluminou o caminho dos donos da casa. E Renato Santiago, que havia perdido o gol, dessa vez guardou lá dentro. 1x0, São José. Mas a festa no Martins Pereira durou pouco. O zagueiro Ney mostrou o talento de atacante e empatou a partida. Para desespero dos torcedores do São José. 1x1. Mas a Águia não desanimou. Correu atrás do prejuízo. E neste, a torcida ensaiou o grito de gol. Mas o árbitro marcou o impedimento. Uma partida cheia de sufoco, polêmica. Mas a realidade é essa. A Águia está mais próxima do rebaixamento do que da classificação. Agora é pensar no próximo jogo. Porque o futebol não tem volta. O resultado não tem volta. Nós temos que pensar na União Barbarense. Vencer essa partida. Para que a equipe possa ganhar ânimo, força. E quem sabe encaixar diretamente dentro da competição. Às vezes as coisas realmente não acontecem como a gente quer, como a gente prevê. Mas são coisas que a gente só consegue mudar trabalhando, treinando mais e se aperfeiçoando.